Toda tua bagunça de São Paulo Atrás para o Patrício e toda a turma em Barbalha Ei, essa aqui machuca meu coração, rapá Juta a nossa carona, juta Ah, rapaz Eu preciso te dizer, eu te dar de quero E preciso me dizer, eu não consigo nem dormir E a cada som eu sinto a sua volta Ouço a perda pela voz e meu torrento te enganar Eu preciso te dizer, eu tô do perco O fio me deixou perto e da solidão em mim Eu me arrumo mais lembrança de dois beijos Sinto na pele um desejo, você pode dançar em mim Eu preciso te dizer, eu tô do perco O fio me deixou perto e da solidão em mim Eu preciso te dizer, eu tô do perco 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 E a cada som eu sinto a sua volta Ouço a perda pela voz e meu torrento te enganar Eu preciso te dizer, eu tô do perco O fio me deixou perto e da solidão em mim Eu me arrumo mais lembrança de dois beijos E o fio me deixou spoiler, eu tô do perco Eu preciso te dizer, eu tô do perco Eu começo na pele uns dois beijos Sinto na pele uns dois beijos Eu preciso te dizer, eu tô do perco E o rei, rei das cordas, passou de boa rei das cordas, simão? E o rei das cordas está chegando, um abraço meu querido aí, pediu um, ganhou três, é verdade, rapaz, uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei bem bonitinho, é a menina aniversariante, a bebida vira a mesma cor da roupa, rapaz, tu viu isso aí, hein? Só do Matuto serve, rapaz. Não, olha, Gil, tu não observou, não? Não dá nem para perceber o brinco. Não é, pô, você dá cor da roupa. Não é, pai, é porque é calculado, já, tá tudo dentro dos cálculos. Tá vendo aí? A incentiva, eu não sei, eu sei que vem da cor da roupa, hein? Eu observei, eu só um pouco, agradeceria o Matuto, né, Bodinho? É, vai, é, é porque eu digo, de repente, quem sabe, a gente pode agilizar aí para fazer, né, Tiago, o aniversário da banda, né, aqui, né? De repente rola tudo, né, Bodinho? É só a gente... Pode interrascar a britinha aí, hein? É, é. Eixi, a ideia é briga, né? A gente pode apresentar a proposta para casa, né? Mas que a britinha são comportadas. Tiago, fala aí, em aniversário, quantos anos já de carreira da banda? Essa formação atual, cinco anos. Cinco anos. Botou o pé na estrada, mas de bonde shot, calculando por baixo aí, tem para mais de quinze anos. Quinze anos, né? Hoje, a formação da banda, são quantos componentes? Hoje, o grupo bonde shot, nós somos em cinco. Demontier na bateria, mandar um abraço para o amigo Demontier. Inclusive, o Demontier é casado com a Eliane Calixto, grande cantora. Já cantou aí, banda do Conceada. Cantou também, se não tem ganhado, Cacau com Mel. Cantou em algumas bandas aqui da região. Mandar um abraço também para o nosso amigo Jorginho Lima, grande violonista, canta muito também. Nosso amigo Rodriguinho, Nota Mil, menino novo, está com a gente, músico de mão cheia também. Nosso amigo Jorginho, que tem suas raízes agora aqui. Agora ele está fincando, né? Na verdade, as raízes dele aqui pela Baixa do Maracujá. Da família, né, Simão? Minha prima. São Jozias lá. É. Conquistou aí o coração da minha prima. O Triângulo Cheio Inclusive. Mandar um abraço aí para ela, para toda a família. A minha prima, a prima, o qual tem a minha admiração. É Joelson, né? Joelson. Joênio. Joênio, você, gente boa. Você conhece uma pessoa. Joênio, é uma pessoa, não é porque eu estou na sua frente, não é porque é minha prima, não. É uma pessoa excelente, a minha prima, né, Tinho. Pode cuidar bem dela, porque ela vai cuidar bem de você, né, Tiago? E é um cara humilde demais, gente boa, sempre está dando uma força para a gente. É uma dificuldade. Eu costumo dizer que é o seguinte, o músico iniciante, o músico pequeno, as dificuldades são muitas, mas conversando com alguns colegas que já estão na estrada há mais tempo, que estão hoje na mídia, são famosos, os caras passam pelos perrengues parecidos com os da gente, viu? Em proporções maiores, né, Bodinho? É verdade. Os caras passam as dificuldades, às vezes tem os estresses, tem aqueles momentos de dificuldade, as brigas, porque infelizmente faz parte, tem várias cabeças, a mentalidade. Nunca vai ser um consenso, nunca vai ser igual, vai ter sempre um desentendimento aqui, mas a música é tão boa que faz todo mundo se entender. Eu acredito que Bodinho aí com o Gil também tem um momento dos arrancar rabo. Com certeza. Você conviveu a dois, está em quebra, pô. Com certeza. É complicado. Tudo na vida existe os trancos e não guardando. Tudo existe os obstáculos. Eu falava isso e agradecia aí. Aquelas caras feias, o importante é não parar de tocar, né? É um show com a cara feia, dando língua, cotor, mas o importante é não parar de tocar. É verdade. Agradecer aí o Rafael e o garçom Alexandre, em nome deles, agradecer a todos os garçom, agradecer a toda a equipe, o seu dedé, a sua esposa, a sua família, por o atendimento aqui com a gente. Inclusive, meu amigo Alexandre, se puder trazer mais um pouquinho de água aí, ou aliás, Rafael, se puder trazer mais um pouquinho de água aí, a gente agradece. Depois a gente aí com o negócio para esquentar a garganta, mas agora nós estamos aqui ao vivo, no ar, né, Tiago? Agora não tem problema, mas... Não tem problema, velho. Né? Depois a gente... Tem tudo. É. E cantar aí para o Francisco Setubal, o Daniel mandou aqui, mais uma vez, um abraço para você, Daniel Sertão Neto, seu provedor de internet. Tiago, lá na sua região é Sertão Neto já? Sim, lá em casa somos clientes da Sertão Neto, uma internet de qualidade. Eles têm um diferencial que é o atendimento e a agilidade nos serviços, né? As outras empresas têm prestado um trabalho bacana também, mas têm deixado a desejar um pouquinho na humanização do atendimento, na agilidade do serviço. Então, isso fez com que várias pessoas migrassem para a Sertão Neto. Eu sou suspeito de falar porque eu sou amigo particular da Meriane, do Henrique, já estivemos lá na residência deles, são duas pessoas maravilhosas, são pessoas festivas, gostam muito de celebrar e comemorar a vida. Maravilha. Lembrar aqui para você que a gente daqui não me disseram tão, né, seu provedor de internet, a rede internet que está forte, com download e upload, né? Até isso eu aprendi, tecnologia, download e upload, né, Gil? Gil Tecla. Diretamente para o Distrito Santa Fecha, para a Nacional do Araripe. Estamos também com a Carajé da Tiana, presente na ExpoCrat 2024, está com nós, também com nós aí, depósito de construção, vai construir, vai reformar, é ali no sítio cruzeiro, é o depósito, é, com certeza, o depósito de construção, é... Ao vivo, ao vivo. É ao vivo, é assim mesmo. Depósito de construção, maravilha, meu amigo, Nil das Cordas, senta aí, fica à vontade com nós aí, Nil, pega... Pode... O dos maiores cantores e violonistas do Brasil aqui, ó. É, Nil das Cordas... Nil, pode, se você quiser botar a mesa aqui, Nil. Se você quiser botar a mesa aqui, fica à vontade, viu? Pode colar com nós. Se você quiser colocar a mesa aqui no palco, vai com nós. Vou colocar mais tarde em José, mas é pra crescer, pra crescer. É, é pra crescer. Se você quiser... Vou colocar a CDB mesmo. É... É... Um Nil das Cordas com nós, né? Aí, ó, o tocador quer... É... Vamos aí, vamos aí trazer, né? Ele saiu, ele saiu, ele foi ali, já volta. Deu uma saídinha, já volta. Nil das Cordas com nós. Nil, se você quiser pegar a cadeira aqui, quiser ficar aqui com nós, vai ficar à vontade, viu? O menino lá com a... É, uma peça lá. Aqui, ó, aqui, a mesa aqui, ó. Ó, fica aqui com nós. Vai ter uma cadeira aqui, já fica à vontade. Nil das Cordas. Tá bom, Gil? Tá prestando, tá com... Tá preparado e querendo? Tá preparado e querendo? Preparado e querendo. Então vamos... Mais um aí, Tiago. Tiago? Bora, bora. Quem cantou a última aí? Ele, agora foi ele. Agora é com ele, né? Vamos trazer aí... Bora, 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 bora. Nil das Cordas. Aí com nós. Bora, Tiago. Traz mais um. Eu vou te levar, onde canta eu sabia, onde a lua nos espia. E agora é de menina, com o cheiro do mar, com o vento vindo da colina. Nossa cama é a grama, pra fazer amor, menina. Sou o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão, sou o amor no coração, não vou conhecer. A natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu ir e eu ser. Lá tem um riacho, para a gente se banhar, pega a peixe, nada juntos, e até vadia. A natureza é minha casa, o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão. A natureza é minha casa, o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão. A natureza é minha casa, o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão. A natureza é minha casa, o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão, sou o caboclo do sertão. Acabamos de receber aqui também, no palco nós, Nil das Cordas, ao vivo, por Rádio Simão na Web, também por Instagram, né? E claro que vamos colocar também no YouTube. O projeto, né? De entrevista, divulgando talentos, uma parceria com Matute Serra e Rádio Simão na Web, né? Desde já agradecer. Aqui com nós, Tiago Bondichote, com repertório variado de música, trazendo Tiago Bondichote. Aqui nós estamos com duas bandas, aliás, três, né? Que você chegou, então... Agora, três artistas diferentes, ou seja, o Tiago, Bodin e Nil, que quem quiser contratar tem música aqui pra todo gosto, né? Então, assim, Tiago, é uma honra também receber aqui, eu acho que os meninos ficaram felizes em receber aqui, né? O Nil das Cordas, o Nil que também já é artista da casa, né, Nil? O Nil já toca aqui, já é artista da casa. E aí, com certeza, chegando mais... Senhor, o programa como esse você tá fazendo aqui é de grande importância pra musicalidade regional, porque as pessoas, de repente, querem saber, né? De ver Bodin Forrozeiro na televisão, ver a agenda de shows, ver tocando por aí, ver Bondichote tocar em algum lugar, na programação de um evento, de um grande evento, mas as pessoas não sabem essa intimidade, né, vamos colocar dessa maneira, tipo, Bodin lá do Sítio São João, lá em Nova Olinda, no caminho de Altaneira, exato, exato, e Bondichote é do Crato, espalhado no Crato, Sítio Chico Moro, Sítio São Vicente, Vila Novo Horizonte, enfim, essas coisas, as pessoas não sabem, né? Acham que, quando diz, Bodin é de Nova Olinda, é do centro da cidade, né? É do centro da cidade, não sabe o histórico, não sabe a realidade de onde é, as raízes, né? O que você tem, o que você gosta de fazer, como, por exemplo, o que eu, apesar de viver no meio da música, mas uma das melhores coisas que eu gosto de fazer na minha vida é parar num canto assim, sozinho, e eu acho que eu sou um dos únicos seres humanos na Terra que consegue desligar o pensamento e pensar em nada. Acredita, acredita, fica ali, ó, pensa em nada, como é que pensa em nada? Rapaz, não sei, sei que eu fico lá, ó, tô pensando em nada, tô de boa, agora, quando eu escuto uma pessoa gritar, Tiago, 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 aí, pra cá, bosta, paga. A verdade, Tiago, é, e todos que estão aqui presentes e os que estão ouvindo, é, não porque eu e vocês e o Matuto que tá fazendo, mas eu sinto a coisa como vai dar certo. É o primeiro, se der continuidade, depende, claro, de tudo, o Amanhã Pertence a Deus, vai se tornar um dos projetos, Gil, mais procurado por o artista brasileiro, você acredita? Porque aqui é um, aqui, aqui, ó, 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 Tiago, é uma vitrine, o Matuto, certo? É uma vitrine e é a vitrine, não é qualquer vitrine, entendeu? Então, assim, um programa como esse, veja bem, desde que nós começamos, não aconteceu nem um empecilho na questão da transmissão, porque aqui tá a todo vapor, né, pra Rádio Simona Web, viu, Nil? Aqui nós estamos ao vivo, aqui é o programa, a todo vapor, quem tá ouvindo aí, a galera, todo mundo ouvindo, a gente tá gravando ali, fazendo algumas gravações, porque é o primeiro e, claro, você sabe que tudo a gente faz a primeira vez, a gente vai procurar os detalhes, né, os positivos e os negativos, então, assim, se o primeiro tá assim, imagine o segundo ou o terceiro, se a gente fizer, e desde já, mais uma vez, reforçar e agradecer a vocês. O que que eu tô agora foi? Bom de sorte, agora nós vamos meio que pode fazer, pô, Gil, não dá aquela... Vamos contar uma, é, Gil, é, você sabe que nós estamos com as meninas ali, né, é, as adolescentes, e vocês conhecem melhor do que ninguém o repertório que elas gostam. Toque um, ano. Quase, né, Tiago, beleza. Qualquer um aí, da atualidade, que não seja pejorativo, né, Tiago, né, que não pejore. Bora. Vamos lá. Enquanto isso, quero dizer pra você que a gente tá aqui, em nome de Acara Geratiana, presente, Sertão Net, seu provedor de internet, agradecer aqui com certeza, eles têm um abraço aí pra todos. Forra Bondshot. Tiago, a agenda de hoje, você canta onde hoje? É, Bondshot toca onde hoje? Saindo daqui, a gente vai direto lá pra o Mercadinho Mix, né, o Espaço Mix, lá da minha amiga Marina, e também do nosso amigo Alisson Sampaio, lá no Mirandão. Todo mundo convidado pra lá. Mirandão, então você tem dois shows hoje ainda, né? Não, hoje só lá, graças a Deus. Tem que aguentar, não, Simão. É, amém. A agenda vai batendo, só dá certo tocar uma vez na noite mesmo. Tiago, mano. Só no Sanjão aí, velho, que a gente já tá, graças a Deus, com algumas festas já marcadas aí, a gente vai ter noite aí de tocar três, quatro vezes na noite, correndo, mas pra não deixar ninguém na mão e atender todo mundo, porque é importante também. Maravilha. Então, vamos aí com ele, Bodim, e na sequência eu queria pedir também aproveitar aqui, né, que a gente tá ao vivo aí no Instagram e tá trazendo aí também para os ouvintes, e claro, pedir a permissão de vocês e também do Matuto e a permissão do programa tem, para também o Nil cantar uma, né? Meu amigo Nil é o único que consegue cantar ainda na nota de Zezé de Camargo. Mas, homem, e por que é que não botaram aqui esse um para cantar, mano? É, porque assim, aqui é o do programa, então o artista chegou aqui e quiser participar, que essa é a ideia, entendeu? Eu tive a honra de estar na residência dele, a gente fez um bem bolado, foi bom demais da conta, bicho. Bora, se quiser. Essa filha, p Ole, pítio, é a prova vinha do Brasil. Tem o celu do pão e tu bala, tem o bala, tá prometendo. É tudo pão e tu bala, tá prometendo. TNovo Prá me tu bala. Tem o clima tá prometendo. É tudo pão e tu bala, tá prometendo. TNovo Prá me tu bala, tá prometendo. É tudo pão e tu bala, tá prometendo. E então bota o colchão no chão Basta o colchão no chão no céu, ele gritou Então bota o colchão no chão O que o clima é ressintado Com um peixe no compário E tu me soca devagar Então bota o colchão no chão O que o clima é ressintado Com um peixe no colchão E tu me soca devagar Eu vou te dar Eu não estou Disme Eu não estou I� Eu não estou I� O que é isso? 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 Se eu tivesse duas Se eu tivesse duas Se eu tivesse duas Maravilha, trazendo informações do Seru 2024, acabam de me informar aqui, né, a Seru. O Seru, que é um parcelo ciclista, trazendo escolas de diferentes locais, aqui totalizando 101 participantes das escolas da região da Chapada do Araripe. Já entregaram, Bodim e todo mundo que está aqui, é a ficha de inscrição Seru 2024. As escolas que estão escritas, é, Escola José Peixoto de Lima, é, 34 participantes, e ainda tem uma vaga, só falta uma vaga. Paulo Lima Verde, 32 participantes, e ainda tem três inscrições. É, Antônio José Soares, 35 participantes, na organização aí, Professor Diba. Um evento que já cresceu, é, tendo como intuito, você aí do Instagram, você aí, Tiago, que conhece muito bem disso, Cultura, preservação, educação, é, aproximação da população, esse evento que acontecerá agora, no mês de junho, aqui na Chapada do Araripe. Com certeza terá cobertura total, barradio Simão, na web, trabalhando, educando, e com certeza transformando, e, é, informando, os valores naturais, e os valores da vida, Tiago. Isso é muito importante, além da cultura, além do, do pensamento voltado para a conservação do meio ambiente, aproximar, é, as pessoas, a população, principalmente as crianças, né, do, do, do nosso ecossistema, um dos mais importantes, que é a, a nossa flona, Floresta Nacional da Chapada do Araripe. É interessante que as crianças possam estar também se interando de que os programas são voltados, né, para essa educação delas. E, justamente, no ano de 2010, a Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, ela foi instituída com essa visão. Então, conservar, preservar e garantir às gerações futuras o acesso, né, ao meio ambiente saudável, com qualidade, e do jeito que ele está agora, para que eles possam desfrutar. Isso é muito importante. Além de ensinar também, Simão, algo que eu acho de extrema importância, a cultura local, né, os moradores que já existiam aqui, antes de toda essa transformação, antes de toda essa modernidade. E aí a gente vê também o empreendimento como o Matuto Serra, trazer um pouco desse, desse requinte, sem fugir, né, sem fugir da, da, da prática de conservação ambiental. Isso é muito importante, isso é de extrema importância, até mesmo para o futuro, né. Com certeza. É, a gente vai cantar os parabéns, mas antes de eu cantar os parabéns, eu queria chamar aqui o Seu Dedé, Vê-se aqui, Seu Dedé, por gentileza, é, gostaria da sua presença aqui, é, ou, pra gente fazer uma avaliação, né, é, Nil, vai cantar a tua agora? Vamos lá? Cante uma. Qualquer um que você quiser. Pode ser o que você quiser, é, vai lá, pega, pega, traga o microfone pra cá, puxa aqui, puxa aqui. Dá? Mais uma, aqui nós preparou, foi preparado e querendo, hein? O que é que sai do rei do baião aí? Ô, rei do baião, o que é claro aqui? Você escolhe, você hoje tá aí triando e tudo. Qual você canta? A de Simona Web, ao vivo, diretamente do Matuto Serra, hoje, sexta-feira, são exatamente... 4 horas e 39, aqui do Matuto Serra, foi o Sertão Neto, seu provador da internet. Abraço aí pra todos vocês que estão ouvindo a Rádio Simona Web, muito obrigado. Vane do Bolo, casamento, aniversário, Vane do Bolo. Arrasta! Chama! O meu cabelo já começa prateando, mas a sua flor ainda não desafiou. A minha voz, cê reparei contando, é a mesma voz de quando o meu reinado começou. A minha voz, cê reparei contando, é a mesma voz de quando o meu reinado começou. Eu agradeço ao povo brasileiro, que segue o Senhor, onde o meu reinado vai dar. Se eu mereci minha coroa de rei, essa seria o rei pela minha obrigação. Se eu mereci minha coroa de rei, essa seria o rei pela minha obrigação. A minha voz, cê reparei contando, é a mesma voz de quando o meu reinado começou. A minha voz, cê reparei contando, é a mesma voz de quando o meu reinado começou. Hoje tá tudo, tá de presente a museu, é a hora do adeus e o meu reinado começou. A minha voz, cê reparei contando, é a mesma voz de quando o meu reinado começou. É o meu brasileiro, e o seu parceiro te adeus do choco. O cheiro do choco, vamos ruxo! O cheiro do choco. Maravilha, então para a gente ganhar tempo, Vamos cantar aí, aproveitar e trazer os parabéns aí pra Raya Chega Raya Vamos para os parabéns de Raya Raya Vamos cantar os parabéns aí pra Raya Vem pra cá Raya, chega Vem pra cá pra nós cantar todo mundo Chega Raya, chega Vem, 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 vem Raya Vem, chega, chega pra cá Vamos cantar parabéns aqui no palco Com certeza Pra Raya Aqui com certeza Comemorando aqui seu aniversário com estilo Agradecer aqui o Matuto Aqui ó, fica aqui ó, na frente aqui ó Vem, aqui ó, aqui na frente ó É, fica aqui do ator músico aqui Aí, por gentileza, você filma Além de tá aí, filma aí E aí, os parabéns é com vocês aí Um canto, outro responde Vocês são músicos Diretamente do Matuto Serra Que transmissão Entrevista com Dodinho Forrozeiro Forro, Robin Bondshot Participação aqui com Nil Comemorando com estilo Minha filhota Raya Para os dezesseis anos Seja só feliz, filha Rocha Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de idade 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 Muitas felicidades Em muitos anos de vida Que Jesus abençoou E vai nascer a exoração Que Maria te guardou Dentro do coração Mais um rei Para a feita, amor e vida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns da saudade Muitos anos de vida Que vem Que amor que eu vou sentar pra você Parabéns, parabéns, amabén Parabéns da saudade Muitos anos de vida Que vem Que amor que eu vou sentar pra você Amabéns, amabéns Deixa ela Deixa ela Agora que eu me dei os parabéns a ela ainda Parabéns, filhota Felicidade, amigo Deus abençoe tua vida Com muita saúde, paz e alegria E que próximo ano a gente pode estar junto E não ficar dando pra você Valeu, filhota Valeu, filhota Pode ir lá Valeu Deus abençoe Agora daqui a pouco a gente vai comer É, é Com o fijantezinho Né Agora chama a hora É nosso modo Olha, o nosso programa Ele tem a tradição Até as 17 horas Então a gente vai cumprir aqui com vocês Tá certo, Thiago? Não É Tá certo, Gil? É Deixa eu ver aqui a hora É Que horas que é Me ajuda aí 15 para as 5 Os 15 minutos Que resume em tudo Nil, dá certo você cantar aquela Que eu falei Pelo menos um pezinho Dá Ele vai teclar Tu faz aí, Gil Filha Tu faz O Tecladinho já sabe tudo Filha É 15 anos que eu fiz Eu cantei Eu vou ser parede mais sorrindo Tu faz Então você É Rick Rene Rick Rene Vai na safona Sua coleira Vai, Nil Vai Tu canta Canta vocês aí Vai Vocês Vai Vai, Nil Eu vou ver a data de novo Aí, Jairinho Essa vai pra você E vai pra as E vai até mais Com certeza De coração Eu tô com a sensação Leandro Paname Vai Vai Tá em quem aí? Nozão Hoje parei pra escrever Alguma coisa que soube você Infelizmente me deixou levar Era o noção de poder te falar No dia em que você nasceu Vindo do amor de sua mãe O lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou E quando você chorou Deus me ensinou Uma nova reação Seus olhos de anjo pequeno Viam se fazer em mim na religião Coisas que de mim não sabem A primeira vez que me chamou de pai A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que o homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não ser dar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você aonde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu bom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu bom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Obrigado, meu amigo Adão Adão, meu Tiago Adão, meu Adão, meu Adão Adão, meu Adão, meu Adão, como sempre Maravilha, valeu E... A gente aqui, mais uma vez, agradece Queremos aqui fortalecer mais uma vez De agradecer É... Acertou o NET Seu provedor de internet Quero aqui dizer pra vocês Falta quantos minutos aí, Bodim? Diz a hora pra nós aí Presidente, aí, falta... Doze minutos Doze minutos É... Três horas Tiago e todo mundo Viu os que conhecem o meu trabalho, Tiago Lá em Altoneiro, Bodim também Muita gente não sabe Vocês estão no Instagram, minha história Mas só um pouquinho Eu tô aqui pra falar de vocês Mas preciso registrar isso Que pra eu estar aqui hoje Eu andei seis anos Pra cidade de Altoneira Saindo daqui Da Chapada na cidade de Algaribra Que dá mais maracujá De pé lá pra Manecu Muitas vezes, né, Gil? Saí de Altoneira seis horas Tô aqui do lado de um cara Que, claro Minhas condições financeiras Não eram tão boas Na época E ainda não é Mas eu tô feliz Né Dormia Almoçava E tomava trabalho Na casa desse cara aqui A família dele Me deu um apoio Mas foram seis anos De luta Depois, continuamente Doze Três anos na Rádio Araripe Doze anos na Rádio 105 Arrebentei com minha coluna Andando de moto nessas estradas Mas tá bom Então assim Eu quero aqui Frisar esse momento Tiago Pra todos vocês Que Vocês Forró Bandechote Com seus músicos Bodim, Gil E o Matuto Não deram oportunidade Também o Nil que participou Não deram oportunidade Né De uma pessoa Que não lutou Pra chegar aqui Então assim Independente do projeto Que dê certo ou não Que a gente venha Dar seguimento desse projeto Eu me sinto Um cara feliz Não por Né A questão tá só com você Com o Matuto Porque assim Além de eu estar No Matuto Uma referência Entendeu A casa Se vocês perceberem A casa Deixou nós à vontade Eu não sei se vocês Perceberam isso Né Então assim Colocaram Todo Não só a casa Com vocês Na responsabilidade E na experiência Não sei se foi Se foi muito bem Tá certo Gil E todos vocês Eu não sei se Eu atingi É A meta Que vocês esperavam ser Mas o que eu fiz aqui Foi com muito esforço Foi de coração E eu não vivo Para reclamar E nem para pensar Se vai dar certo Ou não Eu sou o cara De realizar Se eu disser Que vou fazer Com certeza A gente faz Então aqui Ficam meus agradecimentos Todos vocês Seu Dedé Vem aqui fazer Uma avaliaçãozinha Se eu quiser Se tiver alguém Aqui do nosso trabalho Agradecer aqui A seu Dedé E assim Eu me sinto um pouco Emocionado E ainda estou Do lado Com a minha família Então Simão É um dia muito especial Porque Você está Tipo Seu primeiro programa Nesse estilo E hoje O aniversário Da filha dele É um dia muito especial Verdade E só em ter Realizado esse encontro Aqui Que eu até Fui vontade de conhecer Pessoalmente Simão Não estou aqui Com nenhuma falácia Nem de falsidade A gente já Já tínhamos conversado Em grupo De WhatsApp Credito Eu fui até No grupo De Nonato Foi E aí eu vi A agenda De Bolinha Estava indo Para a TV Padre Cícero Eu disse Eu vou estar lá assistindo Manda um alô Lá para nós Lá um alô Para nós Ele vai estar lá assistindo A coisa boa Isso é bom O agente conhecer Os artistas Que tem humildade Que são assim como a gente Assim como nosso amigo Simão Que é um radialista Que eu já conheço De longas datas Conheço Um ponto da história Um trabalho bacana Um trabalho Maravilhoso Pautado na unidade Assim como a gente A gente engole Tanta poeira Nessas estradas aí Mas isso só faz Com que o nosso trabalho Se torne Cada dia melhor É verdade Maravilha Mas eu vou lembrar também Para todos Que esse tipo de trabalho aqui Ele vai atingir O máximo Do máximo O público Principalmente Da Rádio Simão Na web E também Essa questão De redes sociais Foi muito falada A gente Claro que O projeto Chegou aqui Que é assistir Como nosso amigo Nil Seja bem-vindo E a gente Possivelmente Eu não poderia Deixar aqui De deixar A avaliação aqui Do senhor Dedé Senhor Dedé Eu quero Só dizer Três palavras Para o senhor Primeiro Que Deus lhe abençoe Segundo Parabéns Por acaso E parabéns Por acreditar No nosso projeto A avaliação É questão de tempo É com o senhor Né E só quero Que Deus lhe abençoe O senhor e sua família E parabéns Por tudo Por a organização Por a geração De emprego Que o senhor gera E muita gente Não sabe E eu sei o que digo Havia a serra Nil das Cordas Antes do Matuto E depois do Matuto Apesar de eu ser um Matuto Nunca ter ido na universidade Mas eu sei A questão Eu entendo um pouco Do que é marketing Do que é valores Aliás Tiago Do que traz valores E todo mundo sabe O nome Que o senhor não trouxe Não só para a sua empresa Mas o senhor Melhorou a vida De muita gente O senhor traz Conscientização Para o lugar O senhor traz Eu vim aqui hoje Só dos que frequentam aqui O pessoal de Mossoró Vem de Mossoró E veio conhecer o Matuto Então com isso O pessoal conhece o lugar Vem de lá para cá Gera emprego O senhor gera turismo O senhor Em resumindo O senhor está de parabéns Muito obrigado E faça a sua avaliação Do nosso trabalho Me desculpe O senhor Iacazos Garçom Sua gerência Todo mundo Se não foi A expectativa Que o senhor Almejava Mas o que foi feito Foi do coração Muito obrigado Eu queria agradecer a vocês Por ter vindo Esse projeto Vamos dar continuidade Com certeza É a primeira vez Sempre O começo É meio difícil Mas A intenção nossa É que dê certo Agradecer o menino Que vieram Participar hoje E agradecer O povo E chamar o povo Para vir Para prestigiar O seu programa Nosso projeto E pedir a Deus Que dê certo E venha mais gente Para Somar Com a gente Muito obrigado Então assim Vocês ouviram aí Certo Vocês ouviram aí Seu Dedé Foi uma palavra Que eu queria ouvir O senhor Nós vamos dar continuidade Lembrando Que o resultado Para a casa Desse projeto Vem depois Que todo mundo Vai ver E vai trazer gente E assim Fica aqui Acordado E fortalecido A gente vai dar continuidade Ao projeto E o senhor Também peço Para o senhor Ir para casa Que também Em meu nome Em nome do projeto Reconheça Também Os meninos Fortalecedores nisso E se puder Eu quero pedir aqui Ao vivo Para o senhor A hora que tiver Uma oportunidade Também Contratar o menino Em algum dia Da noite Os dois A gente depois Já vai conversar Certo Beleza Para ficar na agenda A gente agradece E vamos terminar Vamos marcar a agenda Exatamente Então tá fechado Todo mundo junto Agora nós vamos aqui Um canto Um canto Vocês têm Aqui Deixa eu ver Que horas que é Faltando quatro minutos Vamos aí Até o Até Vou agradecer Aqui Sim A casa Matuto da Serra Muito obrigado A vocês Pela acolhida Obrigado Por acreditarem Nesse projeto Nós estamos juntos Agradecer Meu amigo Joênio Por ter vindo Junto com a gente Dado essa força Que é parte Do grupo Onde chora Eu sou Fernando Sivan Agradecer A você Meu amigo Bodinho Forrezeiro Gil Péclas Obrigado Simão Estamos juntos Meu amigo Gil Satisfação em conhecer Meu irmão Foi um prazer Todo meu Nil Nil Que a próxima data Que a gente fizer Nil Você já tá Certo Dá certo pra você A gente vai ver Sua agenda Como é que tá E você já vai vir Pra participar Do projeto Tá certo Bodinho Avaliação E obrigado Top Show de bola Você Sem palavras Bom demais Da conta Show Obrigado Obrigado A todos Que vazam Essa casa Maravilhosa Beleza Esperando voltar Como você frisou Aí Pra mostrar O nosso show Completo Beleza Beleza Deus abençoe Cada um de vocês Abraçar Cada um Ficou ligadinho Aí No programa Simão Beleza Galera do Instagram Show Show Tudo mundo Abraçando A cidade Nova Linda Que eu não posso Esquecer jamais Né, Nil Bora Nova Linda Cuida Tiagão Vamos junto Meu irmão Vamos lá Meu querido Abraço Que eu faço Para o teu grupo Meu irmão Vamos finalizar Isso Ficar Vá com Tiago Vai Arrocha Um, dois Entra o teu junto Mostra o dois Guarda você E dá só Vai Oh, vou passar Sim, meu irmão O cheiro de macros Sou corpo Deixo aterroado Suas e das suas filhas Sou em todas as suas meninas E eu fico Ferrado Sou em todas as suas meninas E eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Chega Até a terra Fico Doar Pois que eu tenho Sobre o meu Seu canto Pra sonhar Se eu me chamo Eu sou Se eu me chamo Eu fico Eu vou Te amar Sou maqueiro Perná 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 Quando fico, quando fico hoje Chega perto do ar Deixa eu copiar, deixa eu passar Se não me chamas eu vou Se não me chamas eu vou Te amar Sou aquele perdoado Te amar, sou perdoado e sou vingado Te amar, sou aquele perdoado Te amar, sou perdoado e sou vingado Te amar, sou aquele perdoado Te amar, sou aquele perdoado e sou aquele perdoado Te amar, sou aquele perdoado e sou aquele perdoado e simpático Te amar, sou o perdoado e sela E eu vim chorando por você Se tudo é a menos que ali é Eu não sei você, eu fui te dar Eu não sei a cor, e você não vai dar o meu Eu não sei o que eu sou, eu não sei a cor, será que não sei o que tem alguém E por que eu saio por você, amor? Eu não sei o que eu sei o que tem coração E nem sabe o que eu acho, será que não é pra ninguém E aí? Eu não vou dar muitas almas E nem sabe ver se passar E alguém que não te perder Eu não vou dar muitas almas Eu não vou dar muitas almas E 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 eu não vou dar muitas almas Hoje eu tenho Roberta Teixeira, daqui a pouquinho, a partir das 20 horas aqui no palco Matuto Serra, nesse sábado tem Forró do GG E no domingo tem, a partir do meio dia, Cris Rijô Missão dada, missão cumprida Com certeza que Deus abençoe a todos vocês E terminar dizendo sempre, nunca desfaça de uma pessoa quando você estiver subindo Porque senão você pode encontrar ela quando você estiver descendo Primeiro programa registrado na história, na Chapada Nacional do Arímpico, no Craco, no Brasil e no mundo Na web, primeiro programa ao vivo, feito com estilo, numa casa de estilo Com músico de estilo, pessoas de estilo, que deu tudo certo Fiquem todos com Deus, obrigado aí o Alexandre, o Rafael, os garçons, o gerente Enfim, minha família que esteve presente, seu dedé Todo mundo aí, que Deus abençoe e que continue sempre assim Trazendo alegria, Deus abençoando e até a próxima oportunidade Sem esquecer, não deixe de ir, curtir-se mão na web E um demais feliz aniversário, minha filha Fui agora comer bolo e tomar refrigerante Obrigado, Belo Xoto, obrigado, Bodinho Foi bom demais Não é bom não, tá sendo Ei, Bodinho, cadê Michel, rapaz? Se eu fazer, ele mandou uma... Ele estava saindo do quartal pra subir, onde que ele não vai Ele perguntou se tu ia demorar Rapaz, não sei, ele tá aqui, hein Rapaz, não sei, tá já acabou de ter vindo Rapaz, não sei, é 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 A ação de vencer Está certo A maioria Espera aí a estraxinha Não tem o cara que você vai na verdade Quando o puto te peito na tua imagem É o meu desginho tá botando sem vontade Quando eu tô na tropa do bujo É o meu desginho que só tem molecas tudo Puto, 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 puto Vai netinho junto vai botando, bota tudo Quando eu tô sem o chão Mas o moinho não tem nem nem o yeah Ele tá muito bem Isso sim, é igualidade viver Olha o rato, olha isso, passa o galá Vai salvar nós! Vai salvar nós! Vai rolar, caiu assim! Caiu tudo nós! Salva aí!